E aí rapaziada, pra acabar com esse convite, a oração da minha noite alimenta, hein Genérico MC, mais ou menos assim, um louvor, hein Pra Deus, hein, vamos compartilhar, hein Eu vou orar com Jesus, eu vou Vou ver minha vida mudar Mas eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar Quero ver assim, de quem é, de quem é Só Jesus, e de quem é, de quem é É só Jesus, e de quem é a sua fé É só Jesus, e nada é Por uma mulher hemorrágica Fez o cego a enxergar Transformou água em vinho Tudo em nome de Jobá Porque, e de quem é, de quem é Só Jesus, e de quem é, de quem é É só Jesus, e de quem é a sua fé É só Jesus, de Nazaré Curou também na Roma Curou também na Roma Fez sua pele limpar Ele deu sete mergulhos Glorificando a cura E de quem é, de quem é, de quem é É só Jesus, e de quem é, de quem é É só Jesus, e de quem é a sua fé É só Jesus, de Nazaré Morreu por nós lá na cruz Deu seu sangue, deu o seu sangue Deu seu sangue com amor E no terceiro dia O meu Senhor ressuscitou E de quem é, de quem é, de quem é É só Jesus, e de quem é, de quem é É só Jesus, e de quem é a sua fé É só Jesus, de Nazaré Foi humilhado na cruz Fez isso tudo por nós Senhor de todo o universo Escute o som da minha voz Porque, e de quem é, de quem é É só Jesus, e de quem é, de quem é É só Jesus, e de quem é a sua fé É só Jesus, de Nazaré É Deus eterno e perfeito Nunca perdeu pra ninguém Coroa, sogra, de Pedro Ele está de parabéns Porque, e de quem é, de quem é É só Jesus, e de quem é a sua fé É só Jesus, e de quem é, de quem é É só Jesus, de Nazaré Nem só de pão vive o homem Nem só de pão viverá Mas da palavra de Deus O homem vai se alimentar E de quem é, de quem é É só Jesus, e de quem é, de quem é É só Jesus, e de quem é a sua fé É só Jesus, de Nazaré O ouro não é riqueza A prata também não é A verdadeira riqueza É o Senhor de Nazaré E de quem é, de quem é É só Jesus, e de quem é, de quem é É só Jesus, e de quem é, de quem é É só Jesus, de Nazaré Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus é forte e poderoso É só Jesus, meu Deus, meu Deus Amém Obrigado.